Música Estamos de volta no Café com TV e agora é hora do quadro Cuidando do Cafézal. Vamos de dicas de manejos contra pragas e doenças no cafeiro. Música Olá pra você que está acompanhando o Café com TV. Com a chegada do outono, o cafeicultor deve se atentar a alguns detalhes. O PC da Geagro já está aqui ao meu lado e o Cuidando do Cafézal de hoje é pra falar sobre pragas, doenças que atacam o cafeiro. Por que com a chegada do outono tem que se atentar a esses detalhes? O PC? A gente recomenda o produtor junto com o agrônomo, um técnico da Geagro, visitar as lavouras e fazer um diagnóstico do momento agora. O que nós temos agora pra essa passagem do verão para o outono? Queda de temperatura, noites maiores, formação de ovário e a gente tem entrada de algumas doenças, principalmente foma, ascoquita e a gente está olhando aqui, já tem também cercóspora. O que a gente faz, recomenda para doenças, especificamente, é trabalhar com o priori top a 400, associado com o alto 100 a 750 ml. Para quê? Para ele blindar essa lavoura contra uma ferrugem tardia que possa vir aí em abril, junho. Segundo ponto, nós vamos falar de pragas. Andando aqui, eu já vi adulto de bicho mineiro, então se eu tenho adulto, logo vou ter minas e assim, com o clima mais seco, essa praga multiplica muito rápido. Observamos aqui também, bastante ataque de lagartas que comem as folhas, desfoliadoras. Então, um ataque muito severo aqui. Então, nesse caso, o que a gente vai recomendar associado com fungicidas? Vamos trabalhar aqui com o vôlei antargo, a 400 ml, que ele vai fazer um trabalho preventivo para o bicho mineiro, para dar residual para o bicho mineiro. Além disso, ele tem ação em cima do ácaro vermelho, é o único produto aí que tem ação em cima de bicho mineiro e do ácaro vermelho. Vamos associar aqui também o cúrion. A gente está vendo muitas lagartas e já alguns adultos de bicho mineiro. Está bem baixa a população, mas nós vamos adicionar o cúrion a 800, para quê? Para mim combater o adulto do bicho mineiro e já também controlar essas lagartas. Lembrando o seguinte, essas lagartas, elas têm o hábito um pouquinho mais à tardezinha. Então, o produtor, como está nos dias, nas horas mais quentes, ela se aloja dentro da planta e, às vezes, a pulverização não atinge o alvo, que é a lagarta. Então, que ele faça essas aplicações ali à tardezinha, às seis horas, isso, ou não anoitecer ou mesmo à noite, que eu tenho a umidade relativa já melhor, eu subi na umidade relativa, eu melhoro a minha eficiência. Lembrando que, com a lavoura alta como essa aqui, eu tenho que direcionar os bicos que trabalhem bastante também na parte apical da planta, porque é lá que começa o ataque do bicho mineiro. Lembrando que a gente tem que trabalhar preventivo para bicho mineiro, porque não tem como, que já está seco, eu estou em março, eu trabalhar com produto de solo, ele não vai conseguir translocar. Então, quem fez dobradinha ali em janeiro, início de fevereiro, a hectare do rivo, ele não vai ter problema com o bicho mineiro, ele pode ter algum problema com lagartas. Às vezes, a gente esquece de colocar um produto, né, com isso na logística da fazenda, aperta muito, eu tenho que voltar depois para controlar outra praga. Então, o produtor vai na lavoura com o agrônomo da Geagro e faça essa inspeção. Então, blindar a doença e blindar as pragas é o momento de se fazer, juntamente, o fungicida, o inseticida, mais o nutricional aqui, para mim poder o quê? Ter uma lavoura boa, ela passar esse período aí de outono e inverno preparada, né, para a florada aí, final de setembro, início de outubro, e assim, uma boa produtividade para 2022. Então, tá certo, PC, muito obrigado aí pelas suas informações. Se você, produtor, tá com alguma dúvida ainda ou quer tirar aí algum esclarecimento, é só entrar em contato com a Geagro, que os técnicos estão disponíveis aí o dia todo para poder te ajudar. Esse foi o Cuidando do Cafezal, na próxima semana tem mais. Cuidando do Cafezal, oferecimento Geagro 30 anos de história, agora em novas cidades do sul de Minas. E a Companhia Nacional de Abastecimento divulgou o levantamento da safra 2021-2022. Olha, Grazi, a produção nacional de grãos deve ter um aumento de 10 milhões de toneladas. A Conab divulgou o levantamento da safra 2021-2022. A produção nacional de grãos deve chegar a 265,7 milhões de toneladas, um crescimento de 10 milhões de toneladas na comparação com o ciclo passado. O levantamento também indicou um aumento de 4,3% na área plantada, estimada em 72,7 milhões de hectares. As áreas de soja e de milho puxaram esse crescimento. A previsão divulgada é menor que os números apresentados em janeiro, segundo a companhia, por causa da estiagem. Ainda de acordo com a Conab, a soja foi plantada em 40,7 milhões de hectares, um aumento de 3,8% na área de cultivo em relação à safra anterior. A expectativa é que a produção chegue a 122,7 milhões de toneladas. No caso do milho, o crescimento na área plantada foi ainda maior, 6,7%, totalizando 16 milhões de hectares. A produção esperada é de 112,3 milhões de toneladas, um crescimento de 29%. Otimismo também com o cultivo de algodão. O levantamento da Conab aponta um crescimento de 19,7% na produção da fibra, chegando a 6,9 milhões de toneladas. Os agricultores estão otimistas, mesmo com as dificuldades com o clima e também com o preço dos insumos. E você vai ver a seguir. Vamos trazer todas as informações da terceira edição da VTEC. É a Feira da Capeb, a cooperativa de boa esperança. Não saia daí que a gente volta já. Música Música Música